Nossa conta foi de F, tomamos uma suspensão e estamos proibidos de usar a nossa conta por enquanto. Isso resultou na perda de todos os times que nós viemos montando ao longo desse tempo. Não tem jeito, temos que arcar com as consequências, então vamos esperar. Porém, existe uma coisa que podemos fazer, aproveitar o tempo ocioso para estudar e aprender. Por isso, o nosso grande amigo Calabreso enviou pra gente algumas partidas importantes. Eu tô falando da lenda, xixi, ou melhor, xilonha. xilonha é um youtuber de Pokémon GO aqui da plataforma do Youtube, obviamente né, se ele é youtuber. Ele faz vídeos de PVP principalmente, é um cara muito bom caçando shine também. Mas ele é muito bom de fato no PVP e mandou pra mim algumas partidas onde ele usou o Greninja. Pra ver se dessa vez eu aprendo exatamente como se usa o grande sapo nas batalhas. Pra isso, ele está usando um time de Greninja, Golissopod e Deox de defesa. Esses três Pokémons estão sendo insanos e ele me disse que conseguiu muitas batalhas épicas. Pode-se dizer assim, rapaziada. E vamos ver se esse cara realmente tá mandando e vamos tentar. Rapaziada, hoje é dia de esponjinha, tá? Todo mundo de esponjinha se verte de Bob Esponja e absorva. Absorva o conhecimento desse cara. Vambora, minha família? Bom, rapaziada, já começou a primeira partida. Tá um pouquinho acelerada aqui pra gente poder ver rapidinho e tentar entender. Então olhos abertos. E ele começa de Deox contra... Ó, esse aqui a gente já tá ligado que o PJ Atili consegue ganhar porque ele tem um ataque relâmpago. Se o relâmpago pegar, o PJ vai chorar. Vamos lá, rapaziada. Passa no bravo, o ataque mais forte do PJ, mas deixa ele debufado. Ele trocou, botou um de água e é raio na cabeça. Rapaz! Bom, por enquanto as coisas estão muito bem pro Chilonha. Ele troca atrás e vem de Golissopod. Tá com o ataque tipo água, o ariete e as dos ares. Mano, interessante. Eu achava que ele usava o ataque tesoura X. Mas não, parece que há outros ataques melhores e tomou um danasso. E que é isso? O que tá acontecendo? Será que ele vacilou? Pelo que ele tava me explicando, a estratégia desse time é muito simples. A condição de vitória dele é o Greninja. Então o que ele faz basicamente é tentar entender todo o time do cara. Pra tentar deixar a melhor situação possível pro Greninja. Então ele usa o Deox e o Golissopod pra entender quais são os pokémons que o cara tá usando. Ele já conseguiu tudo, agora ele já sabe todos os pokémons do inimigo. E ele já entende que esse cara aqui pode ser um problema. Os ataques lutadores dele podem destruir o Greninja. Então ele tem que ficar esperto. Ele usou aqui o Impulso Psíquico. É um ataque que vai debufar ele, mas o Deox já tá pra morrer. Ele trocou de pokémon pra evitar o debuff e voltar depois com outro ataque carregado ao máximo. Inteligente, inteligente, como esperado do Xixi. Vai meu lindo, tá ótimo rapaziada. Ele tá bem, tá tomando ataque rápido, mas ele aguenta bastante porque a vida do Greninja tá cheia. Hidrocanhão não bateu, ele tem mais um shield. Vai shieldar o Espada Sagrada e vai vir com mais um Hidrocanhão. O Greninja é uma máquina de habilidades e ele vai dar um atrás do outro. Eu não sei se ele contou com esse swipe, mas eu acho que sim. Eu acho que ele carrega o próximo ataque primeiro do que o Cobalion. E ele conseguiu mais um Hydro Pump. Eu acho que esse aqui é o suficiente. Vamos ver. Água mole, pé da dura, tudo bad da gameplay. Ele trocou... Ih, não deu pra trocar. Ai, que houve? O que que tá acontecendo? Eita, pega. Ai, será que ele vai ganhar ou vai perder? Meu Deus, vai ser no limite? Um hitzinho e o ataque mais rápido venceu. Caraca, mano, a partida disputada decidida no limite. E ele cai dessa vez contra a Nidoqueen Shadow. Esse pokémon é um monstro, rapaziada. Eu não sei se ele vai trocar. Eu sei que o Goli só pode, contra ela, dar uma machucada. Porque ataque tipo água nessa Nidoqueen é muito forte. Eita! Toma um ataque psíquico. Rapaziada, interessante a parada que ele faz. Ele usa o impulso psíquico pra dar dano e fica debufado. Só que quando você troca o pokémon, o debuff reseta. E aí ele fica fazendo essas trocas o tempo todo pra tentar pegar informação do time do cara. Pra saber quais são os pokémons do cara e ver se ele pode forçar o Greninja. Cara, que bagulho inteligente, mano. Gostei, gostei. Taio Noturno, o Goli só pode e aguenta. Vai vir de Ariete. É um ataque forte. Vamos ver se ele manja mesmo. Aguinha, dá um banho nesse cara. Legal. Tá, eu esperava mais dano, mas ok. Ele vai voltar de Dioxx. O ataque lutador vai farmar legal. O Taio Noturno pode dar muito dano. Mas ele sempre tenta guardar os shields pro Greninja. Eu acho que ele vai manter essa estratégia. Manteve, guardou os shields. Agora ele vai usar pra não ficar tão fraco. Porque aqui ele consegue farmar o Obstagum. E o próximo pokémon do oponente, será que ele vai voltar com o mesmo? Voltou com a Nidoqueen. Ele vai usar o Impulso Psíquico e provavelmente vai trocar de novo pro Greninja. Vamos ver. Ela veio de Shield, mas o Impulso Psíquico resolve. Ele vai ficar duplamente debufado. Mas eu acredito que ele vai trocar de pokémon logo depois disso. Vamos ver. Impulso Psíquico. Tirou todos os shields dela. E os ataques de água do Greninja serão suficientes pra farmar. Ele shielda. Não tem mais shield, mas vai ter muita energia no Greninja. E tá aí. Ai! Ela conseguiu bater um. Ele não vai morrer. Ah! Presa Venenosa. Tá bom. Ele aguentou legal. E ele trocou pra Swampage. Vantagem de energia. E pode ser que ainda tenha jogo. Mano. Ah! Metade da vida. É um Swampage Shadow. Conseguiu. Caraca! E agora ele farma a Nidoqueen. E aqui é mais uma vitória. Que isso? Bate na caixa do Greninja. Mano! Esse sapo tá insano. Que que é isso? Rapaz! Alguém vai atacar sal nesse sapo. Não é possível. Ele veio de Charizard. Quase que eu falo Gairos. Ele trocou. Caraca! Interessante! Porque eu acho... Será? Não. Não dava, né rapaziada? Caraca! Interessante! E o cara não trocou atrás. Ele manteve o Charizard. Preferiu gastar o Shield. E vai tentar levar. O Charizard é tipo fogo. E o Golisopode é tipo inseto. Então pode ser... Ah! Caraca! Ou no garra mesmo. Eu achei que ele ia forçar um ataquezinho de fogo. Mas nada. Ele foi legal. Ele vai tentar mais um Ariete. Porque dessa forma ele garante que o cara vai ficar sem Shield nenhum. E vamos ver agora qual que vai ser a próxima resposta dele. Ele gastou o Shield. Carta aberta pro Greninja. Eu acho que ele vem de Greninja, né? Ai meu Deus do céu. Que momento de tensão. Momento de tensão. Ele veio de Greninja. Ele veio de Greninja. Pegou três ataques. Já tem o Hydro Pump carregado. Mas eu acredito que ele vai querer farmar. Deu mais um ataque. Trocou pro Deox. Pegou o carregado do Deox. Caraca, moleque. Tá jogando muito. Beleza. O Greninja tá com vantagem de energia. E é isso que mais importa nele, rapaziada. Greninja com vantagem de energia é clutch. Ele vai usar o Deox ainda pra poder tentar dar uma maciada em alguém. Ele veio... Caraca, Mewtwo de armadura. Porém, o Greninja tem que tá em um noturno carregado. Ele pode dar esse ataque e obliterar esse Mewtwo. Porém, esse Mewtwo pode farmar bastante em cima desse Deox. A coisa vai ficar feia. Será que ele leva o Deox, mano? Se ele gastar energia toda... Ó, o Deox aguentou. Beleza, mano. É outro de raio? É outro de raio. O ataque psíquico não vai funcionar aqui. E o xilão já sabe disso. Bateu o relâmpago. Trocou agora. Tá aí o noturno pra cima dele. Trocou numa hora muito oportuna. Então o cara não teve nem como esperar. Ele não tem mais shield. E o último pokémon é lutador. A gente já teve essa matchup. E a gente sabe que o Hydro Pump vai dar dano no Scrag. Meu Deus do céu. Tá. Será que é o suficiente? Vai vir mais um. Ai, meu Deus. Ele vai perder. Ele vai perder, eu acho, hein? Meu Deus. Um de vida. Que isso, irmão? Não, 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 não. Aqui acabou. Agora o Deox Farma. E a... Ai, meu Deus do céu. Três partidas. Três vitórias. Esse é a potência do xixi. Meu guerreiro. Ou Poli Raph. Esse é um pokémon que eu quero ver ele lidar. Rapaziada, eu sou péssimo contra Poli Raph. Nunca me dou bem com esse cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que os ataques psíquicos podem dar bastante dano aqui. Já que ele é um pokémon lutador. Mas eu quero ver o que ele vai usar. Porque se ele usar o de raio, eu acho que também dá dano. Já que ele é um pokémon de água. Ele foi pro relâmpago. Vamos ver como que o Poli Raph responde. Ih, shieldzinho? Nada. Oh, bateu. Bateu seco. Caraca. Ele trocou. Eu achei que ele fosse usar o Impulso Psíquico antes de trocar, mas não usou, não. Só trocou pro Golisopod. E vamos ver a resposta do guerreiro. Tancou o ataque legal. E ele troca pra... Uh, o Impolion? O Impolion tem ataque voador, rapaziada. Eu não sei se isso tem uma vantagem contra o tipo inseto do Golisopod. Mas o cara tá se arriscando. Não muito eficaz. Ele tá legal. Outro alinhete. Hum, vai tomar. Aqui é Bico Broca. Vamos ver. Ih, Bico Broca. Bateu seco. Super eficaz. Ele já tá com ataque carregado. Vai bater legal agora também. Meu Deus, Golisopod. Aí. Ó, tá. Beleza, ó, rapaziada. Ele já deixou o cara amaciado. Praticamente já perdeu dois pokémons. O Deox não conseguiu farmar. Ele tá segurando o shield pro Greninja. Mano, mas essa partida aqui não tá fácil não, véi. O último pokémon dele é Poison e Fantasma. Vamos ver se o Greninja vai conseguir lidar. Eu acho que sim, né, rapaziada. O Greninja, ele é uma máquina de habilidades. Uma coisa interessante que o Greninja me falou é que o Gre... Uma coisa interessante que o Shilonha me falou, me buguei todo aqui, rapaziada. Deu tela azul. Mas ele me disse que o Greninja é o pokémon que tem o Hydro Pump mais rápido do velho Ash. Mano, o Hydro Pump do Greninja é muito roubado. Eu não entendi porque que o cara não shieldou naquele pokémon que ele usou, mas tá bom. Eu acho que foi pra guardar pro Polio Ref. Mas eu não sei se foi uma boa ideia não, rapaziada. Ele vai tomar aqui agora, o ataque mais básico funciona e agora ele só farma o Gengar e acabou mais uma vitória pro time do Shilonha. Mano, que isso? Tá insano? Que que é isso, irmão? Beleza, aqui ele já counterou o Greninja do cara. O Shilonha tava me dizendo que ele montou esse time em cima do Greninja e por isso que ele não usa o Greninja primeiro, porque primeiro ele quer saber se o Greninja vai funcionar. Se ele vê que o time é muito o counter dele, ele já desiste. Mas, por enquanto, ele conseguiu aí umas boas batalhas, mano. Ele falou comigo que ele já chegou a ganhar 5 batalhas seguidas usando esse time que ele tá usando aqui, mano. Então isso aqui é a potência. O único problema é que esse time é um pouco difícil, já que ele usa o Diox de defesa. Tem que esperar o Diox voltar e farmar o máximo dele, porque o bicho é muito bom. Belezinha. Ó, ele veio de inseto contra a fada. Tá de boa. Ele tá bem legal aqui. Vai usar o ataquezinho de água. HD voar é Shadow. É Shadow. Vai tomar muito dano se passar qualquer ataque. Já tá tomando dano aqui, né? Ele foi pro Ais dos Áries porque foi o que deu tempo de carregar. Deu tempo na sorte, né? Porque ele tá no limite. E bateu. Eliminou o HD voar. Perfeito. Essa mina podia destruir o Greninja dele. E agora, eu acho que ele volta de DD, hein? Diox. Diox. Vai farmar legal. Usou o Impulso Psíquico porque não tem porquê deixar passar essa energia. Já dá o ataque carregado e troca pro Greninja. E é Greninja contra a Mucky de Alula. Eu acho que é Hydro Canhão aqui. Ele vai shieldar? Não vai. Spray Ácido. Pulso Sombrio. Bateu seco, uma tá de boa. Rapaziada, os ataques rápidos do cara não dão dano. Ele tem muito shield. Aqui simplesmente acabou. Se esse cara não desistir, ele tá querendo perder tempo da vida dele. É, rapaziada. Tá aí o noturnozinho agora. Não tem mais o que esse cara fazer. Ele já perdeu o counter dele de Greninja, que era Gardevoar. Agora só o que ele pode fazer é apanhar até o jogo acabar. Spray Ácido. Tá, esse ataque é bobinho. Mas, rapaziada, não tem mais jeito. É só ele dar mais um Hydro Pump. E aqui o jogo tá finalizado. Mano, que sarrafo. É briga, tá? E de briga. Ele amassou todo mundo. Mais uma vitória. Mano. Caraca, isso foi insano. Um Pokémon que ele usa, rapaziada, que eu tô querendo muito conseguir, e a gente vai tentar ver se consegue lá na nossa nova conta, é esse Golisopode. Esse Golisopode é um Pokémon muito bom, e ele foi bufado depois que recebeu o novo ataque Ariete. Esse ataque do tipo água, ele é muito bom, principalmente pra derrotar Pokémons do tipo fogo. Já que ele também é tipo inseto, ele acaba tendo essa dificuldade. Com o ataque de água, ele consegue sapecar os caras. Além do mais, o ataque tipo inseto dele ajuda bastante. Eu gosto muito do Golisopode, rapaziada. Além do mais, ele consegue tancar bastante coisa. Eu acho que o principal dele é isso. Ele não é o melhor tanque de todos, mas ele aguenta bastante dano. Não dá pra falar que ele é um Pokémon não resistente. Então ele é um ótimo Pokémon pra você usar no seu time. Eu gostei. Eu pelo menos gostei. Achei que ele fez uma boa batalha. Eu acho que dá pro Shilonha passar uns coachzinhos pra gente. Se vocês quiserem, rapaziada, achar o canal do Shilonha, é só você procurar aí Shilonha no YouTube. X-I-L-O-N-H. Não, Shilonha. Tá escrito aqui, rapaziada. É só copiar e tacar no YouTube. O cara é uma lenda do PVP. O Shilonha é muito bom, rapaziada. E ele também conhece pessoas que são muito boas e traz muitos vídeos. Eu sempre falo aqui que no canal a gente treina mais no entretenimento. O Shilonha já é um cara que vai trazer estratégias boas pra vocês subirem no PVP. Ele vai me ajudar a chegar no Top 1 Mundial. E quem sabe eu levo ele pro Havaí pra assistir a gente ganhando de todo mundo lá no campeonato oficial da Nayanti. Ai, você se maneiro demais. Mas eu preciso treinar. Preciso treinar bastante. Mas até lá a gente vai estar pronto. Tamo junto, minha família. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Põe nessa. Valeu, falou e tchau.